Com uma tela quadrada de 1,54 polegadas, o iWoo 8 série 4 é um smartwatch que chama atenção pela semelhança com o Apple Watch, mas que tem um dos custos mais baixos do mercado. Esse relógio inteligente é capaz de monitorar a maioria das atividades físicas e também recebe notificações de celulares, mas vale mencionar que alguns recursos extras, como fazer ligações e responder aplicativos de mensagens, não estão disponíveis. O iWoo 8 é resistente a respingo e suor, mas por não ser a prova d'água, não pode ser usado no mar, piscina ou banho. Ele é um smartwatch com conexão Bluetooth, no entanto não vem com GPS integrado, o que torna necessário um celular para monitoramento de certos tipos de exercícios. Sua bateria fica para trás na comparação com outros modelos da categoria, sendo capaz de durar apenas um dia inteiro de uso. O iWoo 8 série 4 é uma ótima opção de smartwatch barato para quem quer um design similar a modelos premium da categoria, mas pode abrir mão de alguns recursos em troca de um baixo custo. Dê um zoom no site ou app e confira sua disponibilidade em lojas confiáveis. Música 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 Música